Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de primeiras impressões, da temporada de outubro de 2020, dessa vez comentando aí Kimi Tsuboku, um anime que inclusive estava na minha lista, no caso de apostas dessa temporada, a capa inclusive era a heroína dessa obra, é uma obra de ação com romance que eu estava botando muito hype, muita fé nela e felizmente não decepcionou, eu gostei bastante da estreia e vou comentá-la agora para vocês. Destacando os pontos que eu mais gostei nela, e como sempre quem puder apoia o canal Vire Membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 250 vídeos extras para quem virar membro, tem guias, top, recomendações de anime, mangá, um bando de quadros exclusivos para todos os gostos, inclusive eu consigo fazer vídeos até que eu não conseguiria aqui no canal, porque os vídeos dos membros não são monetizados, eu não monetizo nenhum deles, então não tem que me preocupar com as frescuras do YouTube. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês com perguntas e respostas de aproximadamente 2 horas cada uma, e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento todos os animes que eu estou assistindo da temporada, e eu assisto anime pra caramba, a cada temporada sempre é mais de 10. E claro, o mais importante se você virar membro, é que você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, é só dar um like aí, que já dá uma ajuda, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo, ou... Primeiras impressões aí dessa temporada vai ter um bando ainda, de vários animes que eu achei interessantes, alguns, eu espero um pouquinho mais, 2, 3 episódios aí, pra ter uma noção melhor, mas vai saindo a primeira impressão de muito anime, dessa temporada. E bom, Kimi Tsuboku, vamos lá. A história começa apresentando a sinopse, basicamente, é como eu defino aquilo ali, a gente vê, no caso, a arena principal, e o protagonista da história, os dois tendo um monólogo interno ali, explicando as motivações deles, e o lado do reino deles também, porque nenhum deles considera o reino deles o errado, pelo menos por enquanto, no caso, no reino do protagonista. Começou a aparecer aquelas pessoas lá, que podiam usar magia, e no caso, as pessoas, com o tempo, começaram a causar problemas e tal, segundo ele, e exageraram, no caso, nas medidas contra elas. Ele mesmo não concorda com isso, como mostra lá, ele salvando uma das bruxas, no caso, ajudando ela a fugir, começa a história com ele preso, exatamente por causa disso, só libertam ele porque ele é tão forte, no caso, é basicamente um prodígio, e só ele poderia deter aquela bruxa lá, poderosa, que tava nas redondezas daquela cidade, e então, acabam libertando ele por causa disso. Mas, claramente, ele não concorda com as políticas do reino dele, ainda que entenda que as bruxas lá, se o pessoal começou a conseguir usar magia, causou vários problemas pra esse reino, então eles tomaram medidas que ele achou exageradas. Enquanto isso, a gente tem o lado da bruxa, que no caso, alega que eles sofreram absurdos nas mãos daquele reino, até que por isso se separaram, que ele era aquela cidade lá, no caso, pro pessoal que consegue usar magia, não é só mulher, não é só bruxas, mas no caso, pessoas em geral que podem usar magia. Então se dividiu aí, virou um reino de magia, e um reino desse pessoal aí, que tá junto com o protagonista e tal, que usa mais tecnologia. Mas esses reinos aí, tão em guerra há um tempão, e tanto o protagonista quanto a heroína principal, cada um de um reino diferente, tão querendo acabar com essa guerra, eles têm um objetivo em comum. É no caso que a gente nota, mais à frente até, no caso, conforme eles vão discutindo, eles notam que os dois tão alinhados, eles não querem exatamente as coisas da mesma forma, mas ambos querem buscar a paz, não querem dominar o outro reino, querem paz entre os reinos. E bom, vai seguindo a história aí, tem luta e tal, o protagonista é libertado lá, pra ir atrás daquela bruxa. Então quem gosta de protagonistas muito fortes, esse aí é o caso, ele tá enferrujado, como eles mesmos falam, mas ele sai humilhando todo mundo ali mesmo assim. Inclusive essa aí, que é a assistente da bruxa e tal, ele humilha completamente ela, o cara é bastante overpower. E a bruxa também é forte pra caramba, então quem gosta, como eu, de protagonistas muito fortes e heroínas muito fortes também, eu odeio. Quando tem um protagonista overpower, ele manda heroínas meia boca em volta. Não, porque os dois não podem ser overpower, pô. Bota os dois muito fortes, inimigos fortes, pra enfrentar eles, não tem graça. Se ele chegasse lá, humilhasse todo mundo, eu ficava... E aí emoção? Fica onde? Então tem que ter emoção, pra ter emoção tem que ter desafio, pra ter desafio tem que ter inimigos à altura. Às vezes até mais fortes. Então não me importa o protagonista ser muito forte, desde que coloquem desafios à altura pra ele. No caso ao longo da série, a mesma coisa pra bruxa. Mas de qualquer forma, apresenta os amigos do protagonista também, dão uma geral sobre eles e tal, parecem simpáticos. E o resto do episódio é basicamente luta, o que é bem justo, já que o começo é basicamente explicações. Ele não quer apresentar ações de personagem. E, bom, funciona bem, o episódio passa rapidinho. E chega o final, obviamente vai ter a luta do protagonista contra a heroína principal. E isso aí, que eu esperava um pouco mais. O episódio até tem cenas bem animadas e tal, não tem muito o que reclamar disso. Tem cenas fluidas, mas são curtinhas. Não tem aquelas sequências longas, mega emocionantes. Então só isso que eu vou devendo aí. Aparentemente vai ter isso. No caso no trailer, tinha algumas sequências bem legais. No caso de um grande clímax que vai vir aí. Inclusive o ritmo desse anime, eles vão fazer em 3 episódios, cada clímax ou em 2. Dona dúvida, no próximo episódio a gente vai descobrir aí se o ritmo vai ser mega acelerado. No caso de um volume da Light Novel, a cada 2 episódios ou não. Vai ser um pouco mais lento. Na verdade, o comum são 3 a 4 episódios por volume de Light Novel. Algumas esticam mais, botam 5, 6. Mas o comum é 4. Então se isso fizer 3, já tá um pouco mais acelerado. Eu acho que vai ser 3. Mas a gente vai descobrir no episódio que vem aí. Se tiver um grande clímax de aí finalizar esse clímax no episódio que vem, adaptar um volume. Tem inclusive essas cenas aí do próximo clímax. Já estavam no trailer, o que é um bom sinal. Eles já estão adiantados aí com a produção. Inclusive lançaram isso aí meses antes da estreia. Então já devem estar com 6, 7 episódios prontos, o que é ótimo. Quanto mais adiantado a produção, melhor. Inclusive, alguns devem ter notado que eu não fiz aquela parte lá sem spoilers e com spoilers. Porque, no caso, não tem muito o que spoilers. É tudo bem óbvio aí. A sinopse já revelou uma das coisas. E o trailer também já revelou quase tudo o que ia acontecer nesse primeiro episódio. Então não é um grande mistério. Ainda assim, foi um episódio bastante divertido. Eu gostei. A interação do protagonista com a bruxa ficou legal. Os dois descobrindo que tem propósitos similares ali no meio de um combate. Entre eles, como eu falei, só faltou um combate mais marcante aí, mais emocionante. Um pouco mais grandioso e mais longa sequência de ação. Que eu achei um pouco curtas, apesar de fluidas. E bom, a trilha sonora funciona também. O diretor sabe usar a direção, foi competente. Nada absurdamente acima da média. Mas conseguiu entregar legal. Pra quem quer fansense, tem também. Olha só. A sociedade ficou muito engraçada. Eu já tenho uma interação meio cômica entre eles. Porque ela vai cair. Ele tá falando com ele. Ela vai cair ali. E ele acaba salvando ela lá. No caso, ajudando ela com o reflexo lá. Então essa cena aí. O que você tá fazendo? E tá. Ficou engraçado aí. Então já tem um pouquinho de interação romântica. Vai ter muito mais que isso. No caso, eu conheço um pouco do original. Então vai ter bem mais interação romântica que isso. Então vai variando. Tem cenas de comédia romântica. E tem cenas, no caso, mais sérias e tal de batalha. Mas é basicamente aquele anime bem definido. Como um anime de ação com romance. Eu gosto muito desse tipo de anime. Então é óbvio que eu tava no maior hype. No caso, pra essa estreia. Infelizmente, não me decepcionou. Não foi acima do que eu esperava. Mas não foi abaixo também. Agora é ver como é que eles vão seguir com a história. Se vão conseguir manter ou melhorar o nível aí ao longo dos episódios. Inclusive, teve uns fansets também que eu não posso mostrar aqui. No caso, que eu era no principal. Mas é bastante, bom... Faloptoosa. Não. Não sei se ia ser a palavra, mas... Bom, ela... Ela chama atenção. A melhor forma de dizer. Tem uma cenica lá na banheira depois. Que ficou... No caso, o cabelo tá cobrindo a maioria das coisas. Mas o YouTube, como eu falei... O YouTube virou um fresco chato. Sério. Pros membros, eu posso mostrar esse tipo de coisa. Então, não dá problema nenhum. É super tranquilo. Então, por isso que é mais relaxante. Inclusive, as impressões semanais deles no domingo. E vou mostrar o que eu quiser. Lá, tô um pouco mexendo. Pode ser um anime de pesar. Então, não faz diferença. Não é monetizado o vídeo. Isso aqui eu tenho que tomar mais cuidado, infelizmente. Mas sim. Tem cena de fansets também. Mas nada muito apelativo. Basicamente, foi o CFCzinho ali. No final. Que muita gente vai curtir. E, bom. Finaliza aí. Com o protagonista Eirana se encontrando de novo. Eu pensei que eu deixasse essa parte aí. Para o episódio 2. Mas não. Não quero essa parte até engraçada. Porque ela, para relaxar e tal. Não consegue parar de pensar nele. Então, já dá a entender que ela sentiu alguma coisa por ele. Porque ela coloca a mão no peito e tal. Ela tá bem incomodada. Desde o encontro com ele. E, bom. Um dos vícios dela, aparentemente, é teatro. Porque ela pega um bilhete lá. E tá louca para ir para uma cidade neutra. Ou seja, as duas facções podem se encontrar lá. E, aparentemente, é proibido deles, no caso, se atacarem nessa cidade aí. É uma cidade neutra entre as facções. E, bom. Ela tá vendo uma peça de teatro. A gente vê um outro lado dela, tudo emocionado e tal. E é exatamente a trama que ela vai participar. Porque é sobre uma mulher que se apaixonou por um homem do reino rival. Ou exatamente o que vai acontecer com ela. E ela tá tudo emocionada. Ela tá chorando sem parar. E tá com a situação. Com pena da garota e tal. Então, já deu pra ver que ela é bastante emotiva com esse tipo de coisa. É legal. Porque, no caso, dá uma humanizada já no personagem. Porque a gente vê os fracos e fortes. As partes mais vergonhosas e tal de cada personagem. Não é aquela personagem que tá toda séria o tempo inteiro. Toda fria e tudo mais. Então, foi legal. Foi divertidinho isso aí. E, bom. O cara empresta, no caso, um lenço pra ela lá. Ela tá toda chorando lá. E aí, quando, no caso, ligam a luz. Ela vê que o cara que emprestou o lenço era o cara que ela enfrentou antes. E acaba assim. E, óbvio, você fica muito curioso pra saber. Pô, o que vai acontecer a seguir? Dá aquela curiosidade ali. Então, agora é guardar o próximo episódio. Mas foi bem legal. Gostei bastante dessa estreia aí. No caso, dá aquela vontade de ver o próximo episódio. Como vai continuar. A relação desses dois. Isso é importante. Num anime de ação com romance. Obviamente, o casal tem que funcionar. Tem que torcer por eles. E, no caso, eu já tava torcendo aí nesse primeiro episódio. Já funcionou a química deles aí pra mim. Vamos ver nos próximos aí como seguem. Como eu falei, só faltou uma batalha mais emocionante. Espero que entreguem isso no próximo clímax aí. Mas, é aguardar. Pra quem curte anime de ação com romance, com certeza. Eu recomendo dar uma chance pra esse. Eu gostei bastante da estreia. E, bom, isso fica por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem. Inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.